Senador morre após complicações desencadeadas pelo novo coronavírus. Os detalhes com Afonso Marangoni. Morreu nesta quarta-feira, aos 83 anos, o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Ele teve falência dos órgãos em decorrência da Covid-19. O parlamentar estava internado desde 5 de outubro em um hospital na capital fluminense. Em abril, Harold criticou o isolamento social e disse que autoridades alarmistas por conveniência destruíram o setor produtivo e criaram milhões de desempregados. Antes de chegar ao Senado, Harold de Oliveira foi deputado federal por nove mandatos, ficando quase quatro décadas na vida pública. Quem deve assumir a vaga é o suplente dele, Carlos Francisco Portinho, do PSD. Ontem, durante a sabatina que aprovou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, colegas desejaram melhoras para Harold de Oliveira. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que não tinha conhecimento da gravidade da situação. Eu peço em nome da comissão, de todos os 27 senadores e suplentes, vá aqui as nossas menores energias, a nossa oração para que a família tenha força nesse momento. Engenheiro e economista Harold de Oliveira nasceu em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, em 1937. Ele era próximo ao presidente Jair Bolsonaro, tendo sido colega dele por quase três décadas. Na campanha ao Senado, ele se colocou contra a legalização do aborto e a favor da flexibilização do Estatuto do Desarmamento e do movimento Escola Sem Partido. Evangélico, Harold também era proprietário do grupo MK de Comunicação, que possui gravadoras gospel. Em nota, o presidente do Senado disse que recebeu a notícia com profunda tristeza e destacou que o colega já estava em uma unidade de terapia intensiva. Davi Alcolumbre observou que ele é mais um brasileiro a perder a vida por consequência desse vírus, que já ceifou mais de 150 mil pessoas no país. O Senado Federal decretou luta oficial em homenagem à memória do senador.